Olá pessoal, muito boa noite, né? Estamos aqui presentes em mais um encontro do Gepoa PUC. Hoje a nossa temática mudou um pouquinho de foco do nosso último encontro, mas também não deixa nada a desejar. Então estamos aqui hoje com a Mariana Ornagni. Se eu falei errado, Mariana, você me desculpa, tá? Então hoje a palestra, a Mariana, ela é zootecnista, graduada pela Universidade Estadual de Maringá, é mestre em zootecnia na área de produção animal e qualidade da carne, né? Doutora em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá e Queens University, né? E ela trabalha basicamente com o uso de aditivos naturais, como o modulador do microbioma ruminal, impactos na qualidade da carne e percepção pelos consumidores. Tem a experiência nas áreas de bovinocultura de corte, metagenômica, microbiologia ruminal, qualidade da carne, avaliações de potencial antioxidante, oxidação e aspectos sensoriais da carne. Então, Mariana, seja muito bem-vinda, né? Vai um prazer muito grande te receber aqui. O grupo GEPOA da PUC agradece muito a sua disponibilidade de estar conosco aqui nesse momento, né? É sempre bom ter profissionais da área, né? Da nossa região e aqui junto com a gente. Obrigada, fica à vontade. Eu queria agradecer primeiramente pelo convite, uma satisfação poder contribuir, né? Um pouquinho com o grupo de vocês. Eu tô muito feliz com o convite. Eu sei que o grupo de vocês é bem focado, né? Em qualidade da carne, mas hoje eu vou trazer um assunto anterior à qualidade da carne, né? Então, eu vou falar com vocês um pouco da ciência do ruminante, né? Desse animal que ele é incrível, ele consegue transformar alimentos de baixa digestibilidade em produtos tão nobres como carne e leite. Então, eu vou abordar um pouquinho, tá? Da ciência do rumen até chegar à qualidade da carne, né? Espero que vocês gostem da palestra. Se eu falar muito rápido, por favor, me avisem que eu dou uma pausa. Primeiramente, né? Quando a gente pensa em carne, quando você vai fazer um churrasco, qual que é a primeira coisa que a gente associa, né? Com esse evento? A gente primeiramente vai associar com o animal, né? Com o bovino. Mas, por trás disso, existe um universo à parte, que é o rumen. Como eu falei, né? O ruminante, ele consegue fazer uma transformação muito eficiente, né? De alimentos de baixa digestibilidade, digamos assim, em produtos tão nobres como carne e leite. Então, a gente não pode deixar de falar desse universo todo que é o rumen. E para contextualizar, né? Eu vou falar alguns conceitos básicos sobre os ruminantes. Acredito que a maioria de vocês já devem ter visto, mas acho importante ressaltar aqui. É que o ruminante, né? Ele contém quatro estômagos, né? Dizem, três pré-estômagos e um estômago químico, né? E no rumen é que a gente vai ter a maior quantidade desses micro-organismos. Por que que a gente vai ter a maior quantidade desses micro-organismos? Principalmente pelo ambiente que esse rumen proporciona para esses micro-organismos. Temperatura, pH e o ambiente anaeróbico, né? Livre de oxigênio, que vai ser capaz, então, desses micro-organismos viverem em mutualismo. E dentro do rumen, esses micro-organismos vão estar aderidos à parte da parede do rumen, à parte líquida e à parte sólida. Isso vai depender com a função, né? De cada micro-organismo e o substrato disponível. Então, o ruminante, ele vai conter esses micro-organismos, né? Que a gente consegue encontrar, então, bactérias, protozoários, arqueas, fungos e até alguns vírus dentro do rumen, que vão estar, juntamente com o alimento, né? E pela fermentação ruminal, disponibilizando energia para o bovino para estar produzindo, então, os produtos finais. Então, entrando um pouquinho no universo do rumen, nós vamos ter as bactérias amilolíticas, né? Megasférios, N, as selenomonas, dentro das celulolíticas, fibrobacter, as oreolíticas, que geralmente vão estar aderidas à parede, proteolíticas e lipolíticas. A quantidade desses micro-organismos dentro do rumen vai depender de acordo com a dieta e disponibilidade de substrato. Então, dentre as lipolíticas, né? Eu gostaria de ressaltar aqui um mecanismo que elas exercem, que é chamado de biohidrogenação. Todo o mecanismo de fermentação que esses micro-organismos vão estar exercendo no substrato, vão estar passando posteriormente na carne. E isso a gente, às vezes, não associa, né? Então, aqui eu queria mostrar isso para vocês, para antes da gente discutir sobre qualidade, a gente lembrar lá do início da manipulação, né? Dos alimentos até virar esse produto final. Então, no caso das lipolíticas, aqui elas têm um mecanismo chamado de biohidrogenação. É importante a gente lembrar desse mecanismo, porque é um mecanismo de defesa desses micro-organismos em relação aos ácidos graxos insaturados da dieta, que são tóxicos, né? Para essas bactérias, elas vão transformar pela hidrogenação, né? Em ácidos graxos saturados. Esse mecanismo é importante dizer, porque os ácidos graxos, que vão ser absorvidos pelo animal e passar para a carne, né? Eles vão dar sabor, né? E odor para essa carne, além de poder influenciar também na maciez, por conta da marmorização da carne. Nós também temos fungos, alguns fungos muito importantes, principalmente na degradação da celulose, né? Dos componentes da fibra. Esses fungos, eles vão auxiliar na adesão das bactérias, por conta das ifas, né? Que esses micro-organismos têm. Vão auxiliar, então, principalmente na colonização bacteriana, das bactérias que apresentam glicocálise, primeiramente, e posteriormente na digestão de partículas da fibra menores. Na quebra dessa fibra também, consegue ser, então, exalado alguns compostos voláteis durante essa quebra da fibra, principalmente de compostos de lignina. Vai ter, então, uma liberação dos compostos voláteis, que vão estar exercendo uma grande função no cheiro da carne, que eu vou mostrar para vocês. Dentro do universo do rumo, nós também encontramos os protozoários, que vão estar auxiliando na degradação do amido. Vão estar auxiliando também na proteína microbiana, a liberação dessa proteína, né? Essa proteína microbiana é muito importante para ruminantes, porque é uma fonte, digamos, barata, né? De proteína. E essa proteína microbiana vai ser a partir da morte, né? Da lise, desses micro-organismos. E esses micro-organismos apresentam algumas proteínas, né? Na sua membrana, que vão ser absorvidas pelo rumo e como proteína. Esses protozoários também auxiliam no pH ruminal, né? O pH ruminal, ele é um fator muito importante para a saúde do animal, né? E, consequentemente, vai estar interferindo na qualidade da carne ou do leite também. Nós encontramos os micro-organismos chamados arqueas, que são as metanogênicas, né? Que, por conta da degradação, principalmente, né? Da fibra, vai ter liberação de hidrogênio no rumo e vai ter, então, necessidade, né? Desses micro-organismos estarem atuando para regular o pH. Então, nessa regulação do pH e metabolização do hidrogênio, é produzido o metano. Então, o metano também é um mecanismo de defesa desses micro-organismos. E, posteriormente, aqui eu gosto de mostrar esse esquema, né? Que a gente consegue observar diversos substratos e cada um desses substratos vão ter algumas bactérias específicas para o substrato e todas elas a gente consegue observar uma interação. Todas essas interações vão resultar em alguns produtos da fermentação. Esses produtos da fermentação, principalmente acetato, propionato, butirato, vão estar fornecendo energia para o animal e também vão estar associados com a deposição de gordura e também a muscular. Agora eu vou entrar, então, um pouquinho dos fatores que vão influenciar a qualidade da carne. Vou falar dos fatores antemortem e pós-mortem. Tá, e qual que é a influência do rumen, desses micro-organismos que vão estar exercendo no momento que a gente vai avaliar a qualidade da carne? Eu gosto de dizer que existem alguns fatores macro, né? Quando a gente avalia a qualidade da carne. Quais são eles? Odor, sabor, que vão virar o flavor, textura e a aceitabilidade sensorial da carne. O aroma e o sabor, ele vai ser altamente influenciado principalmente pela fermentação ruminal, né? E a deposição de alguns compostos na carne, que vão vir diretamente da dieta e posteriormente fermentados pelos micro-organismos. Então, o sabor e aroma da carne, em ruminantes, alguns compostos aromáticos, né? Eles vão surgir, então, dessa fermentação dos micro-organismos e vão ser transferidos diretamente da dieta, né? Então, lembra do que eu falei da biodrogenação? A biodrogenação também que os micro-organismos vão estar exercendo ali no rumen vai ser um mecanismo de defesa desses micro-organismos e vai estar sendo, então, depois armazenado no tecido adiposo. Que ali vai ser um reservatório de aromas, principalmente desses compostos aromáticos e alguns precursores de compostos aromáticos que vão estar também sendo influenciados diretamente pela alimentação do animal. Outra curiosidade é o aldeído que vai estar presente na membrana celular dos micro-organismos que pode influenciar principalmente no aroma da carne cozida. Eu vou mostrar mais pra frente pra vocês, de forma mais detalhada, né? Alguns desses compostos. Então, o sabor, né? E o aroma, eles vão ser oriundos da dieta mas sofrem uma degradação, né? E fermentação pelos micro-organismos pra aí sim serem depositados na carne. Então, existem alguns compostos que são os mais importantes, né? Como terpenos, lactonas, ácidos graxos de cadeia ramificada, aldeídos, compostos fenólicos, indólios e compostos sulfurados que vão estar dando aquele cheirinho de churrasco no domingo de manhã pra carne. Então, esses compostos, a maioria deles, né? Se não quase todos, vão ser influenciados pela degradação e fermentação dos micro-organismos. Geralmente, a gente não leva em conta isso quando a gente associar isso com o sabor da carne, né? Mas existe, né? Essa influência muito forte dos micro-organismos nessa percepção da carne. Como eu já falei, né? A alimentação, ela vai estar influenciando diversos fatores, né? Em relação à qualidade da carne. Principalmente, né? O desenvolvimento muscular, a dieta vai estar influenciando. O grau de acabamento, né? Da carcaça. Marmorização e precocidade no abate. Aqui eu coloquei uma notinha. Pasto versus confinamento. Vai ser uma influência direta, né? Na percepção do flavor da carne. Por quê? O pasto, ele vai conter grandes compostos, grandes quantidades de compostos voláteis, né? Que vão estar exercendo, então, a quebra, né? Pelos micro-organismos e, posteriormente, passar essa percepção pra carne e pelo consumidor. O pasto, a gente aqui no Brasil, né? Argentina, Uruguai, a gente tá acostumado a consumir animais criados a pasto. Agora, mais pra os Estados Unidos, Europa, eles não consomem em grandes quantidades animais criados a pasto, né? A não ser oriundos da Irlanda, ali, Irlanda do Norte. Os animais são criados grande parte a pasto de um período, né? Ou pelo menos recebem gramíneas como silagem na alimentação. Só que esses compostos voláteis, na passagem no Brasil, principalmente, são compostos que vão exercer um cheiro bem característico pra nossa carne, que vai ser perceptível pro consumidor. Bom, então, a dieta, né? A pasto ou confinamento, ela vai influenciar em aspectos como percepção, né? Do consumidor, percepção organoléptica do consumidor. Mas também vai influenciar em outros parâmetros, como rendimento de carcaça, grau de acabamento. O grau de acabamento, eu vou mostrar mais pra vocês a importância desse grau do acabamento da carcaça do animal na qualidade da carne. Alguns aditivos também podem influenciar, né? Na percepção da qualidade da carne, por exemplo, enzimas, vitamina E, carotenoides, óleos essenciais e algumas algas enriquecidas com ácidos graxos, DHA, EPA. E entrando em enzimas, nós vamos encontrar, elas são proteínas complexas, né? Que elas podem aumentar, então, a superfície de contato pelo micro-organismo e, consequentemente, vão aumentar o crescimento microbiano, proteína microbiana. Lembra que eu falei na proteína microbiana, que ele vai ter aldeídos na membrana celular desses micro-organismos? Então, os aldeídos que vão estar ali presentes, se aumenta essa proteína microbiana, consequentemente, vão aumentar a quantidade desses aldeídos na carne e percepção do flavor pelo consumidor. Há também uma maior quebra, né, de carboidratos, como celulose, pelas enzimas também, por elas auxiliarem nesse mecanismo e, consequentemente, maior liberação de compostos fenólicos. A vitamina E e carotenoides, né, uma das principais funções é como fator antioxidante, proteção da carne, por conta desse fator antioxidante, reduzindo a oxidação lipídica e proteica e, consequentemente, pode influenciar, né, reduzindo esse gosto ou cheiro que o consumidor tem, né, quando há uma oxidação mais alta. Esse cheiro, né, e o sabor, né, da oxidação seria aquele cheiro de ranço, quando a gente sente que a carne está mais rança, é por conta, né, de alguns compostos voláteis que são produzidos pela oxidação. Então, esses aditivos, como vitamina E e carotenoides, eles podem estar influenciando, reduzindo essa percepção, né, esse odor ranço da carne. Eu não podia deixar de falar aqui dos óleos essenciais, porque foi meu trabalho de mestrado, doutorado, trabalhei na graduação também com os óleos essenciais. E o que são esses óleos essenciais? Eles são extratos naturais, né, que a gente trabalha, trabalhava um tempo atrás, somente como substituição dos antibióticos, mas hoje a gente sabe que tem uma grande influência no estresse oxidativo do animal e, consequentemente, vai afetar, né, o sistema imunitário e também a produção de carne e leite, né. Esses extratos naturais, eles vão ser compostos secundários das plantas, né, os compostos metabólicos primários são utilizados pela planta para crescimento e os secundários são utilizados pela planta para a defesa da planta, né, contra-ataque de patógenos e também exercem uma função aromática para atrair polonizadores. Então, esses óleos essenciais e também vitamina E e carotenoides vão estar atuando como antioxidante né, na dieta e, consequentemente, eles vão ser absorvidos pelo animal vão passar esse potencial antioxidante para a carne e o que acontece? A carne, ela pode ter uma redução na oxidação que vai também melhorar a percepção do consumidor tanto em relação à coloração e sabor da carne. Outro potencial, né, que esses aditivos podem ter é ativar algumas enzimas antioxidantes no sistema circulatório que vai capacitar o animal, então, a ter um menor estresse oxidativo e, consequentemente, essa carne ou esse leite, né, vai apresentar um maior tempo de shelf life. Com esse potencial antioxidante vai diminuir, então, essa oxidação e o estresse oxidativo atuando principalmente numa redução do off-flavor esse off-flavor é o cheiro e o gosto, né, de ranço vai melhorar a coloração da carne e também pode ajudar, né, auxiliar na estabilidade de alguns processos metabólicos do animal que, consequentemente, vai influenciar na qualidade da carne. Aqui tem um, só pra resumir, né, um esqueminha bem interessante que a gente pode atuar ali, né, retardando o processo de oxidação segurando por mais tempo a carne na gôndola por conta de uma estabilidade da coloração da carne. Aqui é uma parte do, só pra ilustrar pra vocês, né, uma parte do meu doutorado, né, a gente fez a avaliação de shelf life dessa carne os animais de cima não consumiam nenhum tipo de aditivo e os animais, né, a carne dos animais abaixo os animais consumiam aditivos a base de óleos essenciais onde a gente consegue observar uma estabilidade na coloração da carne e isso proporcionou um dia a mais de shelf life pra carne dos animais recebendo esses óleos essenciais. Alguns outros fatores antemortes que eu queria passar pra vocês é a idade e maturidade, né, ela vai ser muito importante principalmente por conta da cobertura, né, e marmorização da carne e solubilidade do colágeno. Acho que aqui todo mundo já deve ter visto uma carne quando a gente vai fritar, ela enrola ali, né, ela fica parece que ela enrola mesmo dentro da frigideira. Isso é por conta da solubilidade do colágeno quando o animal, ele é mais velho, ele para de produzir colágenos sintetizar colágenos novos, digamos assim e esse colágeno, ele vai ficando mais rígido, né as bandas vão ficando mais rígidas e por conta disso a carne, ela acaba desenvolvendo, né essa... uma dureza maior da carne. Em relação à cobertura e marmoreio, né é importante explicar por conta da curva, né de crescimento dos animais, né eles começam a colocar primeiramente os ossos depois a gordura que vai ser diretamente nos órgãos depois no músculo e posteriormente ele vai começar a depositar marmorização. Então, esses compostos essa gordura, né depositada, também vai estar afetando principalmente a maciez da carne né, sabor e odor como eu falei pra vocês. A maciez, ela vai ser diretamente afetada, né, pela pela marmorização porque ela consegue conferir, né na carne, uma percepção de suculência e, consequentemente, o consumidor ele vai ter a percepção de uma maior maciez da carne. A categoria animal, também, né o macho inteiro, ele vai apresentar uma deposição muscular maior por conta do hormônio anabólico, né os animais castrados eles conseguem ter uma deposição do tecido de pouso maior e as fêmeas também tem uma maior deposição de gordura né, elas acabam elas são terminadas antes, né elas são terminadas bem jovens. Outro fator, também, que influencia, né o rendimento de carcaça, né em relação aos machos inteiros machos castrados em ovilhas e vacas os machos inteiros por conta de ter, também uma maior deposição muscular apresentam um rendimento de carcaça maior e outro fator, também é o estresse né, é um fator muito importante quando a gente pensa em qualidade da carne principalmente por conta da da queima, né da glicose desses animais que vai influenciar no pH da carne que eu vou falar um pouquinho mais pra vocês pra frente sobre o pH então a gente consegue observar aqui nessa foto eu acho ela bem ilustrativa um animal castrado um animal inteiro, né geralmente isso não é uma regra, né mas geralmente o animal inteiro ele vai ser um pouco mais estressado que um animal castrado a gente consegue ver nos nossos pets mesmo como eles são mais agitados quando o animal não é castrado e a gente consegue observar isso posteriormente na qualidade da carne né que o animal mais estressado ele vai desenvolver não é uma regra como eu disse mas ele pode desenvolver uma coloração mais escura né por conta do abaixamento do pH no tempo correto o tempo de jejum também vai influenciar em várias características né relacionadas à qualidade da carne principalmente o rendimento de carcaça o sistema de criação ele vai abordar todos aqueles fatores que eu havia falado né dieta idade e principalmente o manejo né o manejo vai ser um dos fatores que a gente vai a gente pode não acabar mas a gente pode reduzir muito tudo que a gente fez desde a criação do animal até o momento do frigorífico a gente pode reduzir todo aquele cuidado que a gente teve com o animal simplesmente com o manejo eu vou mostrar umas fotos pra vocês mais pra frente na genética também a influência né da qualidade da carne características de carcaça vai ser muito alto nessa influência é grau de acabamento a gente fala muito né dos cruzamentos industriais pra melhorar a qualidade da carne principalmente em relação a grau de acabamento a gente pode observar aqui a espessura de gordura de um charolês em relação a um ângus né isso como eu já falei não é uma regra mas é é um dos estratégias que a gente pode utilizar pra melhorar a qualidade da carne são os cruzamentos aqui também a gente consegue observar eu gosto de focar principalmente nesse AOL tá que é a área de olho de lombo é uma medida pra gente conseguir avaliar a musculatura do animal né em quanto de músculo um animal tem é uma das estratégias que a gente utiliza pra avaliar essa essa característica do animal aqui a gente consegue observar então uma carcaça de um animal ângus né o animal ele coloca ele depositou gordura em todo o seu perímetro ali né a gente consegue observar até a parte posterior do animal em relação a carcaça de um animal Nelore não é uma regra mas é um animal com uma genética como um ângus por exemplo né ele vai ter uma deposição muscular precoce aqui a gente consegue observar a deposição muscular por toda a carcaça de um animal ângus em relação ao animal Nelore o manejo como eu havia falado é um dos principais né fatores assim que vai influenciar a qualidade da carne principalmente por conta do estresse lembra que eu tinha falado de alguns aditivos que se tem a capacidade antioxidante no momento do estresse o animal ele vai produzir grandes quantidades de produtos pro-oxidativos né e se a gente aumentar esses produtos reativos ao oxigênio que são pro-oxidativos o que que acontece a gente pode comprometer toda toda a qualidade que a gente estava cuidando de um animal desde a fase da cria né e alguns fatores que vão causar o estresse é o transporte inadequado essa foto aqui ela ilustra bem né os animais estão todos juntinhos ali não tem espaço nem pra eles se mexerem eles já estão assustados e quando eles são colocados em um ambiente assim eles já vão ficar mais estressados né o manejo né tanto na fazenda quanto no momento do transporte né do abate e a insensibilização deve ser feita de maneira correta né uma pessoa treinada eu já vi em alguns casos acontece né isso não é todas as vezes mas já vi alguns casos a gente utilizar a pistola mais de três vezes para o animal não cair e a carne desse animal que inclusive era de um experimento nosso deu pra ver que o pH ficou altíssimo consequentemente afetando toda a qualidade da carne né no manejo a gente consegue observar também que os animais eles podem serem ficarem machucados né ali dentro do transporte a gente consegue observar aqui que esse animal ele tá todo machucado pelo corpo inteiro por ser a gente consegue ver a coloração do vermelho né ela tá bem tá bem vivo ali por ser nesse caso pode ser que tenha sido no transporte então a gente perdeu todo um animal por conta do manejo ó a gente consegue observar toda a carcaça dele machucada esse tipo de animal aqui ele não vai ter condições né de queimar o glicogênio na hora certa e consequentemente o pH não vai reduzir é o que que vai acontecer né o rigor mortis ele não vai ser estabelecido né o rigor mortis é a transformação do músculo em carne não vai ser estabelecido de forma correta vai ocorrer maior retenção de água ali dentro da da dos tecidos do animal e consequentemente pode aumentar né o desenvolvimento bacteriano né contaminação microbiológica o pH não vai estar regulado corretamente então pode aumentar né esse risco de contaminação e a carne ela vai ser escura e vai ficar dura né então a gente perdeu ali qualidade aqui é só um pra exemplificar né as carnes em diferentes pHs né os animais por exemplo podem ter sofrido um estresse muito grande ali quando a carne tá com pH 6.6 né e a gente consegue observar exatamente isso que eu falei né a coloração da carne ela tá bem escura você vê que a carne tá bem marmorizada um animal ele foi bem manejado né em relação em questão de dieta mas isso pode ter acontecido no momento do abate e a gente perder qualidade aqui a gente consegue observar na gôndola né diferentes colorações da carne e como que a gente vai evitar o estresse né a gente vai manejar adequadamente os animais deixar os animais em descanso com a dieta hídrica né com fornecimento de água ter um corredor de acesso adequado geralmente fornecer né um banho de aspersão e tomar os cuidados no momento da sangria entrando nos fatores pós-mortem né que igual eu falei eles podem tá comprometendo todos seus fatores antemortem você cuidou até aqui você cuidou dos animais até esse momento que são os fatores antemortem que vão estar influenciando hora que chegou no frigorífico né como eu falei se os animais não forem manejados você pode perder todo aquele seu cuidado principalmente em relação ao resfriamento né no momento do resfriamento existem alguns lugares que você consegue observar que na hora que te passar as carcaças pra câmera fria as carcaças estão todas juntas né as carcaças estão todas juntas e não consegue ter o resfriamento por toda a carcaça nesse momento pode acontecer uma uma grande queda né na tua qualidade da carne principalmente por conta do abaixamento da temperatura algumas partes vão ter um abaixamento muito rápido que vai estar influenciando principalmente nesse cold shortening que esse cold shortening o que que ele é ele vai ser um endurecimento ali das fibras da carne então esse momento do resfriamento é muito importante e aonde que vai influenciar né o que que a gente pode fazer pra ter uma proteção contra esse resfriamento e o cold shortening principalmente o acabamento da carcaça do animal na literatura a gente encontra né de 3 milímetros pra cima né de acabamento né de grau de acabamento de gordura porque é muito importante a gente ter a proteção né com a gordura na carcaça do animal tendo então essa proteção já evita grandes perdas né por esse cold shortening mal realizado então no momento do rigor mortis né o abaixamento adequado do pH ele é essencial já falei várias vezes aqui né pra vocês eu acho que esse é um dos é um dos parâmetros que a gente consegue avaliar vários pontos né então o abaixamento correto do pH do pra acontecer o rigor mortis né transformação do músculo em gordura ele é essencial é como um manejo né de qualidade de carne outros fatores também que a gente pode estar utilizando né são as embalagens né a maturação a maturação ela vai permitir uma proteóles né uma quebra das fibras e pode amolecer né deixar a carne mais macia né a gente pode estar trabalhando com a atmosfera modificada né embalagens de atmosfera modificada a gente encontra em diversos lugares né eu morei fora por um tempo e lá o pessoal usa bastante essas atmosferas modificadas o que vai ser essa atmosfera modificada ela vai auxiliar né a carne apresentar um tempo de vida maior na prateleira né aqui no Brasil a gente usa muito bandejinhas essas bandejinhas normais em gôndolas e nós também encontramos embalagens bioativas que utilizam alguns fitoterápicos alguns óleos essenciais ou até algumas vitaminas que vão estar transferindo o fator antioxidante para a carne e vai conseguir aumentar o tempo de prateleira dessa carne e agora vamos entrar em qualidade vamos falar de qualidade para falar de qualidade eu acho interessante mostrar que a produção de bovinos no Brasil ela é uma das maiores do mundo e a projeção de consumo de carne ela aumenta cada ano é aumentar 2,4% de carne bovina é um aumento significativo né então a gente consegue observar uma projeção no aumento do consumo de carne pelo brasileiro quando a gente aumenta esse consumo né de carne o que vai acontecer quando a gente aumenta o consumo quando a gente aumenta a gente atinge a questão quantidade o consumidor ele começa a consumir muito e ele vai ter muita também disponibilidade com essa disponibilidade ele vai começar a exigir qualidade após a disponibilidade de grandes quantidades o consumidor começa a exigir qualidade e é aí que entra né o nosso papel manejando todos os períodos né antemortem quanto pós-mortem pra estar fornecendo essa qualidade pro consumidor e o que vai afetar o consumo né quando o consumidor ele começa a consumir né essa carne de qualidade a uns anos a gente não via botiques de carne via pouquíssimas marcas de carne aumentando então essa qualidade o consumidor ele vai forçar o mercado a fornecer pra ele isso e isso vai depender principalmente de alguns fatores a minha percepção de qualidade vai ser diferente da tua e isso vai mudar de acordo com os padrões culturais costumes localização geográfica como eu falei aqui no Brasil a gente é consumidor de carne de animais a pasto porque a gente tem essa abundância aqui quando você vai pra Europa por exemplo o consumidor a qualidade a demanda de qualidade ele vai ser diferente principalmente pelo que ele já é acostumado né a consumir que é uma carne de animal a pasto e também nível de conhecimento agora falando de qualidade a gente tem alguns aspectos que a gente leva em consideração falando né quando a gente relaciona com qualidade da carne quais são eles né marmoreio maciez coloração da carne e o flavor que é o sabor e o odor a coloração é uma medida que é o primeiro impacto que o consumidor vai ter com a carne quando você chega num estabelecimento pra comprar uma carne a primeira coisa que você vai olhar é a cor e a cor realmente é um indicativo de qualidade porque se a gente viu uma coloração mais avermelhada um vermelho cereja o que a gente já consegue avaliar ali nessa questão da qualidade o animal teve um abaixamento uma redução do pH correto um resfriamento correto se a carne ela tá mais escura você já consegue pensar pode ser que tenha grandes chances de ter uma contaminação microbiológica ou pode ser que a carne esteja mais dura pode ser que a carne esteja menos suculenta então a coloração é o primeiro impacto que o consumidor vai ter com a carne a marmorização que vai estar influenciando diretamente na maciez também pode influenciar no sabor por conta lembra que eu falei dos lipídios que vão ser armazenados nos adipócitos que vão estar conferindo então um sabor pra carne e a maciez por conta dessa suculência que o consumidor vai consumir essa carne vai morder essa carne vai estar mais suculenta e vai ter uma percepção maior de maciez aqui só pra ilustrar pra gente resumir tudo o que eu havia falado então pra gente produzir uma carne de qualidade o que a gente tem que observar tem uma balança aqui né porque ela vai vir de vários lugares pra gente conseguir chegar vários aspectos pra gente conseguir chegar numa carne de qualidade são aspectos sanitários da criação alimentação raça idade certificação existem diversos fatores que vão influenciar a qualidade da carne não adianta a gente cuidar só de um que o outro não vai complementar pra gente produzir com qualidade agora eu vou entrar em algumas ferramentas que a gente utiliza pra avaliar a qualidade da carne primeiramente a gente vai avaliar as características de carcaça como eu falei a área de olho de lombo é uma das medidas que a gente utiliza pra avaliar a musculosidade do animal existem algumas formas de fazer essa área de olho de lombo eu tenho maior experiência com realizar isso dentro do laboratório onde a gente coleta o músculo longíssimos do animal e utiliza a décima segunda costela pra tá fazendo então a área dessa costela a gente utiliza um papel manteiga mesmo desenha esse longíssimos essa área de olho de lombo e faz por conta da área existem também a medida de espessura de gordura subcutânea lembra que eu falei pra vocês que o acabamento da carcaça é muito importante pra resfriamento e posteriormente qualidade da carne por conta do cold shortening e essa medida de espessura de gordura ela é avaliada também ela pode ser avaliada na décima segunda entre a décima terceira costela em três pontos equidistantes que a gente vai conseguir avaliar quantos milímetros tem de gordura de cobertura de cobertura da carcaça outra medida é o marmoreio existem algumas escalas essa escala aqui é do SDA que a gente consegue avaliar a marmorização dessa carne porcentagem de oço músculo e gordura também é uma medida pra avaliar a característica de carcaça que a gente nada mais avalia do que quantidade de gordura que tem essa carcaça e quantidade de músculo que tem essa carcaça outra medida mais prática pra se realizar no campo é utilizando ultrassom onde a gente coloca a probe no longíssimos também a gente consegue avaliar tanto musculosidade do animal o acabamento do animal que todos esses parâmetros vão estar influenciando posteriormente nos fatores pós-mortem do animal em relação à transformação músculo e gordura músculo em carne então a gente também avalia o grau de acabamento por tipificação existem alguns tipos de score eu trouxe pra vocês aqui o score que vai do ausente ou excessivo o pH esse daqui é um dos mais importantes pra gente avaliar a qualidade porque ele vai estar relacionando tantos fatores antemortem quanto pós-mortem e ele vai estar influenciando diretamente na coloração e maciez da carne e consequentemente em sabor é realizado geralmente após 24 horas que é realizado então essa mensuração do pH pra estar avaliando se realmente teve uma redução do pH de acordo com a queima da glicose dentro dos tecidos força de desalhamento também é uma outra medida que a gente faz no laboratório essa força de desalhamento vocês podem ver esse equipamento é o texturômetro que a gente chama ele vai simular a força que a gente tem que exercer quando a gente vai mastigar pra quebrar as fibras da carne separar essas fibras não sei se vocês conseguem ver ali no cantinho mas as fibras elas são separadas e você consegue ver quantos quilos força que esse equipamento colocou pra quebrar essas fibras e vai simular a nossa força de mastigação outra medida que a gente utiliza que como eu falei é muito importante é a coloração da carne essa coloração a gente avalia por um colorímetro esse colorímetro ele vai avaliar a luminosidade da carne que a gente chama de L ali vocês conseguem ver um esqueminha que ele vai avaliar a luminosidade da carne que é muito importante porque essa luminosidade se ela for muito baixa então a carne vai ser considerada escura se ela for muito alta é uma carne que vai estar sendo considerada mais pálida além disso essa coloração é avaliada em relação a amarelo vermelho verde que essa carne e azul que essa carne vai ter de percepção então vai influenciar principalmente naquela coloração que a gente gosta vermelho cereja então como conclusão eu acho assim que um ruminante é um animal incrível mas ele é muito complexo então a gente tem vários pontos que a gente tem que considerar desde lá dos micro-organismos alimentação dieta fermentação até fatores de manejo e produção dessa carne para ela ser uma carne de qualidade então a gente tem um campo amplo para se trabalhar quando a gente fala de produção de carne e leite também hoje em dia como eu falei para vocês a gente vê esse aumento essa maior exigência do consumidor em relação à qualidade da carne então a gente tem muito que se trabalhar ainda e a gente não pode esquecer que qualidade da carne ela vai vir desde os micro-organismos até o animal e é isso muito obrigada obrigado pela oportunidade e se vocês quiserem fazer perguntas estou aqui disponível muito bem tudo bem vamos lá gente nós temos algumas perguntas aqui Mariana então eu vou fazê-las para você vamos lá então a Luana a Luana não sei de onde você é Luana mas ela está perguntando aqui qual o pH ideal para a carne acredito que seja no final do abate né pH de carne para bovinos vai ser em torno de 5.6 5.8 esse é um pH considerado ideal para a carne expressar bem a qualidade perfeito muito bem o Ronaldo né também aqui Ronaldo Santos Chagas né está perguntando o seguinte toda a carne mais escura né a gente pode afirmar que é devido a questão do pH mais alto ou isso muda de acordo com algumas alguns padrões raciais olha isso vai mudar né principalmente porque assim dieta também vai influenciar né padrão racial vamos pensar num animal num jersey né numa jersey como que é o leite de uma jersey ele é bem escuro né ele é bem amarelado né se o animal ele tem uma predisposição transformando né o carotenoide em vitamina A por exemplo um búfalo como que é o leite do búfalo a carne do búfalo né a gordura ela é mais branquinha então isso também vai estar influenciando na coloração da carne só que isso vai depender do qual escuro quão escuro você está falando né porque esses mecanismos também de transformação podem estar sendo influenciados pelo estresse do animal né e esse estresse do animal pode ser que influencie também no pH e coloração da carne perfeito vamos lá a Ingrid né a Ingrid pergunta o seguinte às vezes vemos as carcaças escurecerem de um dia para o outro dentro da câmara de matéria-prima né então muitos utilizam a questão o termo né queimar no frio isso teria mais relação com a bate do que com a temperatura mais baixa essa queima no frio aí seria mais em relação com a temperatura né e também vai estar bem relacionado com o momento da deposição de gordura do animal e a proteção com a carcaça então essa influência ela vai ser bem assim relevante em relação à cobertura né da carcaça e as temperaturas no momento do abate também pode ser que ocorra na hora da esfola né tirar muita gordura daí acaba tirando essa proteção muito bem chegou uma mensagem aqui via whatsapp mas vamos perguntar também primeiro vamos fazer essa pergunta da Valéria né qual a espessura de gordura adequada da carne para quantificar quanto a qualidade como como ser uma qualidade boa para para a carne bovina olha a gente vê né números de 3 milímetros no mínimo 3 milímetros tá mas assim como eu falei percepção de qualidade vai ser muito subjetiva para mim é uma coisa para você é outra tem pessoas que gostam de uma carne com menos gordura então para ela a qualidade para ela vai ser uma gordura menor só que é necessário um mínimo para estar tendo a proteção né contra o cold short como eu falei então a espessura vai ser para cima de 3 milímetros ok pessoal se vocês tiverem mais alguma pergunta vocês podem lançar aqui no chat que a gente a gente tem um tempinho ainda hábil tá então a gente tem mais uma pergunta aqui a questão do uso dos óleos essenciais existem algumas plantas que já são catalogadas que são extraídas esse material como que estão as pesquisas quanto a isso olha óleo essencial é uma ciência muito complexa porque a gente vai ter muitas plantas no mundo inteiro cada uma dessas plantas vai produzir um tipo de óleo essencial dependendo do clima da localização geográfica vai ter uma quantidade de compostos dentro dos óleos essenciais é como o azeite a gente tem diversos tipos de azeite vai depender da época de colheita extração então assim é uma ciência bem complexa mas existem alguns óleos essenciais compostos de óleos também compostos fenólicos netropenóides que eles têm uma grande influência na capacidade antioxidante essa capacidade antioxidante dos óleos essenciais ela é bem consolidada tanto na medicina humana como na nossa área da nutrição animal então as pesquisas estão avançando muito rápido só que a complexidade complexidade assim quantidade mesmo né desses compostos e mecanismos de ação ainda tem bastante coisa para ser estudada mas eles são sim bem consolidados principalmente capacidade antioxidante Mariana é a questão do uso de óleos essenciais para bovinos de corte né o mercado tem trabalhado com a utilização na forma de ração na forma de suplementação como que está ocorrendo isso é mais em relação a aditivos a gente chama mais aditivos né aditivos na alimentação que vão poder ter ou expressar né o potencial antimicrobiano né auxiliando no maior desempenho esse potencial antioxidante vai auxiliar na questão imunitária desses animais que consequentemente vai influenciar muito né no desempenho e produção desses animais Perfeito vamos ver se nós temos mais alguma coisa aqui Muito bem Mariana acho que ó o Ronaldo falou aqui que ele é de Jaru Jaru? Rondônia Ah prazer ver vocês aqui com a gente hein Que bom Que ótimo Legal Mariana eu queria te agradecer né agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar presente aqui conosco nesse dia né a gente sabe o quão o quão atarefado é as nossas semanas aí com empresa né e com outras atividades também mas eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade e colocar o nosso grupo de pesquisa à disposição também de vocês tá e te agradecer mesmo né aqui pra nós é uma grande satisfação satisfação ter uma profissional da nossa área aqui na nossa região atuando sobre a qualidade da carne muito obrigada eu queria agradecer imensamente assim pelo convite eu gosto muito de contribuir né eu não entrei tão aprofundada em alguns detalhes porque também tempo né e o objetivo da palestra não era esse precisando de qualquer tirar qualquer dúvida ou alguma coisa que eu possa contribuir eu vou estar disponível ok pessoal se caso ficar alguma alguma dúvida alguma coisa que vocês queiram saber um pouquinho mais sobre os olhos né sobre o que a Mariana trabalha a gente vai disponibilizar também pra vocês no e-mail do certificado tá o e-mail e o contato da Mariana tá bom então tá bom obrigada gente obrigada pessoal finalizando aqui eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aqui né tivemos uma boa participação nos próximos dias a gente vai fazer novas atividades envolvendo a questão da qualidade da carne da qualidade do leite do pescado do ovo de ovos enfim tá é gostaria muito que vocês voltassem a nos prestigiar tá e gostaria de desejar uma ótima semana pra vocês tá bom um grande abraço fiquem bem até mais o Gepo agradece a presença de todos